Então, nos resta seguir aqui, nesses próximos muitos minutos que teremos aqui, para debater essa derrota do esporte por 2x1, derrota sofrida de virada, basicamente nos descontos da partida, e que, lógico, passam diretamente por duas expulsões, duas expulsões por agressões, com o time vencendo, uma ainda no primeiro tempo, outra no começo do segundo tempo, por dois jogadores que já tinham levado cartões amarelos também, não foram cartões amarelos úteis dentro da partida, foram cartões amarelos por reclamação, por empurra e empurra na área. E eu começo a análise dizendo o seguinte, Ponto número um, ponto número um, esquece o árbitro, tá? Esquece o árbitro. As duas expulsões foram corretas. Ah, mas a alavanca de Alan Ruiz não foi intencional, foi para amarelo. Hoje em dia, esse tipo de jogada, o padrão é o cartão amarelo. Talvez o árbitro tenha sido um pouco rígido demais nos dois amarelos que ele deu lá na área, ali, no jogo, por empurra e empurra, mas não tinha dado o amarelo. Alan Ruiz já sabia que estava com o amarelo. E já tinha avisado antes do amarelo. Ele avisou e os caras continuaram a fazer a mesma coisa. Continuaram a fazer. Vem o amarelo de Alan Ruiz, então, o segundo amarelo tinha que ter dado mesmo e a expulsão foi correta. E a dizer, Roberto, não precisa nem perder muito tempo falando sobre a expulsão, que é absolutamente correta também. Talvez o único ponto de questionamento da arbitragem é na interferência ou não de um jogador do Havaí no segundo gol. Ele faz um corta-luz ali na bola. Ele aparentava estar em posição de impedimento, mas o lance deve ter passado por uma checagem. Demorou até um pouquinho para bater o centro. E não sei se na checagem foi definido que ele não interferiu na jogada ou que ele não estava impedido. Mas o único lance capital da partida que caberia um olhar mais detalhado para ver se foi ou não foi foi essa interferência ou não no segundo gol do Havaí. As expulsões não. As expulsões não. Foram absolutamente injustas. O segundo ponto que eu quero trazer é que não vamos alimentar essa história de, ah, punição para Alain Ruiz e Zé Roberto. Vamos punir. Os caras jogaram contra. Veja, erros gravíssimos. Erros de postura. Erros que custaram os três pontos. Mas eu não acho que é caso de punição para ninguém. Se voltar a acontecer algo desse tipo, ok. Mas o jogador perder a cabeça dentro de campo, tomar decisões erradas, faz parte. Não é para fazer, mas faz. Foram punidos. O esporte foi muito prejudicado. Mas não acho que se deve levar adiante essa história de, essa coisa de punição, de vingar, de não sei o quê. Deixa isso para lá e que fique o aprendizado. O esporte é surreal que um time que está vencendo por 1x0, que basicamente não está sendo pressionado. O Havaí tinha mais a bola, mas não levava nenhum risco ao gol do esporte. Perca dois jogadores expulsos por agressões. E detalhe, não é agressão, ah, os caras do Havaí estão batendo, estão provocando. Não. Os caras do Havaí não fizeram nada. As agressões foram desmedidas, gratuitas, tá? E repito, o que é grave, os dois jogadores tinham tomado cartões amarelos absolutamente desnecessários. Então, que fique muito claro, que fique muito claro que esse tipo de comportamento precisa ser, precisa ser cortado da raiz dentro do esporte. Chega de amarelo por reclamação, chega de amarelo por empurrãozinho na área, tá? Jogadores que são duros, porque Alain Ruiz é um jogador duro. Alain Ruiz chega mais forte, chega mais forte. Fabrício Domingues chega mais forte. Esses caras não podem ficar levando amarelo por reclamação. Não podem ficar levando amarelo por empurrãozinho, por provocação. Felipe é um jogador que leva muito amarelo também por esse motivo. Ele é um volante que está sempre arriscado a fazer uma falta. Quando o Zé Roberto tomou o amarelo por reclamação, eu comentei. Cara, entra agora, é um atacante, um jogo que está com uma menos. Não vai poder fazer uma falta para parar uma jogada. E aí o cara faz uma falta numa bola que era ataque do esporte, uma bola extremamente violenta dele. Mas que fiquem as lições. Não acho que precisa partir da punição para nada disso. Então, esses para mim são os pontos principais. Eu diria até que prólogos desse programa. Esquece a arbitragem. Não se direciona a culpa para o árbitro que aplicou a regra. Não se direciona a culpa para o árbitro que aplicou a regra. E, óbvio, todo mundo aqui sabe que a culpa da derrota são os dois jogadores expulsos. Óbvio. Mas também não estou a favor de levar isso para além do jogo de hoje. Em relação à punição, nada do tipo. Se vier a ser recidente, sim. Dito isso, eu acho que o esporte cometeu erros graves no jogo que cortam os três momentos da partida. O esporte faz um a zero, basicamente, no começo do jogo. Um gol de falta com falha do goleiro. E, imediatamente, o time abre mão da marcação adiantada, que é de costume. E faz a marcação bem mais atrás, dando a bola ao Havaí. E, assim, abre parênteses sobre o Havaí. Horroroso. Horroroso, time. Horroroso. E eu vou voltar a esse ponto mais na frente. O Havaí não leva grandes riscos ao esporte, a não ser o simples fato da bola ficar girando por além. Mas tem algo no esporte que me incomodava quando o esporte faz essa marcação mais atrás. Que é a pressa do time da saída da bola. Você está fazendo a marcação mais atrás. Quando recupera, o esporte quer transformar toda a recuperação de bola num contra-ataque mortal. O esporte recupera a bola, quer dar um, dois toques. E está aí criando um contra-ataque mortal. Tem uma bola que o esporte recupera. A bola chega e ela não exerla. Ela não exerla de primeira em diagonal. Não tem ninguém na frente. O time todo estava jogando atrás. Mas... E vem, no meio disso, a expulsão de Alain Ruiz. Por que o esporte melhora? Alain Ruiz é expulso. O esporte imediatamente melhora no jogo. Mas melhora sensivelmente no jogo. Por quê? Tem uma explicação. Ao contrário da postura de recuperar a bola e sair muito rápido. O time passou a recuperar a bola, respirar e sair trabalhando a bola. Contra o Havaí. Se você fizer isso. Se você trabalhar a bola contra o Havaí. Você iria andar o Havaí com uma facilidade assim. Quilométrica. A diferença entre os dois clubes é quilométrica. E aí o esporte passa, enfim, a ter mais a bola. Para criar um volume. E no contra-ataque perde uma chance absurda. Uma chance absurda. A desprestência com que o Gustavo Continho bate na bola. O time com homem a menos. É uma coisa assim... Absurda. Absurda. Entra para os erros gravíssimos na noite. A forma com que o Gustavo Continho bate aquela bola. Sem marcação. Podia ter parado. Dominado. Batido. Para tirar o goleiro. Ele bate primeiro. Arrasteiro. Fraco na mão do goleiro. O jogo vai para o intervalo. Já haviam sinais. De que era necessário mexer. Lucas Lima estava muito cansado, por exemplo. Mas eu achei interessante, Sosso. Deixar mais uns 10 minutos aquele time. Para que quem entrasse não ficasse morto no final. 8 minutos, né? Para que quem entrasse não ficasse morto no final. Ele tirou ali. A ideia dele ali era tirar uns 10 minutos das costas. De quem entrasse que ia ter que correr 50. E aí... Eu acho que começam os erros do treinador. Eu acho que aí começam os erros do treinador. A primeira substituição... Ele coloca em campo. Barleta. No lugar de Lucas Lima. E Zé Roberto. No lugar... De... Gustavo Coutinho. Os dois jogadores estavam realmente... Lucas Lima cansado. Gustavo Coutinho mal. Eu entendo o Zé Roberto como um cara que perde mais a bola. E até chegou a fazer isso. Nos poucos minutos que teve em campo. Distribuiu bem a bola. Foi melhor que o Coutinho até. Nos pouquíssimos minutos. Mas o Alberto estava voltando de lesão. Um jogo que ia ser violentíssimo ali. E acho que poderia se considerar... O pouco do que se fez contra o Curitiba. Trazer um terceiro zagueiro. Podia ser um Rosales. Deixar Pedro Lima mais à frente. Poderia ter tido uma ação mais defensiva ali. Ok. Não fez. Não fez. O Havaí... Era frágil o suficiente... Para não pressionar o esporte... 10 contra 9. Não parecia que ia ser um jogo terrível de pressão 10 contra 9. Tinha jogo. Tinha jogo. Vem a loucura de Zé Roberto. Quando vem a loucura de Zé Roberto... Para mim, Sosto comete o segundo erro. Que aí acabou o jogo. Com 8 contra 10... Eu entendo, por exemplo... Não ter tirado o Romarinho quando estava 9 contra 10. Porque Romarinho é o cara que pega a bola contra-ataque. Escoa, leva para frente. Além de que... Estava marcando muito bem. Voltando muito. Estava fazendo uma ótima partida. O Romarinho. Mas 8... 8 não tem isso de segurar a bola na frente não. Não tem isso de Barlete, outro ponta... Para puxar a bola para frente. 8, porra. 8. 8 é travar a entrada da área. E só sai se o contra-ataque for... Limpo. Só sai. Se o contra-ataque for muito limpo... Não sai para postar uma jogada. E ele coloca Fábio e Fabinho em campo. Tira Filipe e Fabrício Domingues. Essa, para mim, foi uma substituição. Inacreditável. Eu não sei o quanto Filipe e Fabrício estavam mortos. Exaustos. Não pareciam estar acabados em campo. Mas não há comparação dos dois que saíram para os dois que entraram. Não há comparação. Filipe era fundamental. Jogava bem, para a bola, pensa, distribui. Estava dando bola, estava marcando. Fábio fez o oposto. Fábio foi esforçado em campo. Mas só esforçado. E aí, eu repito. Por que não o terceiro zagueiro? Por que não o reforço pelas laterais? Já que o Havaí só tinha uma jogada que era cruzar a bola na área. Reforça aquela lateral. Reforça aquela lateral. O treinador tirou dois volantes. Por outros dois. E o Sport foi sustentando, sustentando. Ele tira Romarinho. Coloca Ortiz. Tá? E ainda assim, dessa forma, o que mais me incomodava no time eram as tentativas, em algum momento, de construir alguma coisa. Repito. Oito contra dez não se tenta construir. Mas com muito esforço, com muita raça, com muita dedicação. Com a ótima postura defensiva. Os dois laterais marcando muito bem. Se esforçando muito. Cortando muito. Os dois zagueiros cortando bem. Tá? Esses quatro aí. Ninguém pode falar uma vírgula desses quatro hoje. Tá? Se mataram. Ajudaram assim. Nem de Romarinho. Os caras fizeram tudo o que podiam. Mas um cruzamento gerou a cabeçada. Foi o gol. Fazer o quê? Levou o gol. E aí eu não entendi. Não fiz a mente. Não consigo entender. Por que tentar fazer o segundo gol? Faltando seis, sete minutos. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que ataca com quatro, cinco. Faltando oito em campo. Levou uma. A bola. Tem uma bola que... Esse gol do Havaí começa com o Ortiz. Cortando a bola na frente da área. Simulando a falta. A bola vem um contra-ataque. Que você não pode. E aí Fábio Matheus, que é o volante, tentando sair para o jogo o tempo inteiro. Tentando progredir a jogada. Não existe progressão de jogada com oito. Porque aí você vai e falta perna. Faltou perna. Eu estava no estádio. Fábio Matheus estava se arrastando. Se arrastando. E aí não teve ninguém para impedir o chute. Porque não tinha bote. Porque com Fábio e Fabinho já não tem muito bote originalmente. E com Fábio se arrastando é que não teria. E aí... Existe uma máxima do futebol. E se não dá para vencer, leva o ponto. Por que o esporte não trabalhou o ponto quando levou o empate? Eu não acreditava. Quando eu vi... Passa a Barleta. Passa a Barleta. Aquilo assim... Leva o gol e vai tentar empatar. E imediatamente o esporte tentou empatar. Imediatamente o esporte tentou empatar. Virar, no caso, né? Empatar seria... Desculpa, desculpa, desculpa. Virar não. Desempatar. Pedro, ele está dizendo que Fred travou. Então, o Tábio estava esperando para saber se tinha sido eu, já que eu tinha caído. Não sei se o Fred está falando. Estou esperando ele terminar o comentário dele. Porque eu discordo de... Faz tempo a gente estava concordando ultimamente nos jogos. Mas, dessa vez, eu realmente discordo de algumas linhas de Fred. Não essa. Essa do minuto final de correr para isso aí. Tudo bem. Mas, em relação ao trabalho de Sousa hoje, eu estou numa linha diferente de Fred. Espera ele voltar aí para concluir o comentário dele. Mas, o que eu posso dizer é... Vou comentar, falar rapidamente sobre as discussões. Aproveitar que agora o Fred caiu e vai ter que voltar. E que faltou dizer o tanto que elas foram parecidas, né? Assim, a primeira, que a Cabral até trouxe o intervalo, foram 68 segundos. Do amarelo por reclamação. E, nos dois casos, amarelos por reclamação. Porque, de vez em quando, acontece muito. O cara toma um amarelo, continua reclamando, reclamando. Toma um segundo amarelo. Não. O cara tomou o amarelo. O jogo recomeça. E, um minuto e oito segundos... Basicamente, um minuto depois, você comete uma falta, sobe com o cotovelo. O outro, a de Zé Roberto... O roteiro foi até semelhante. Mas, é preciso pontuar que não foi o segundo amarelo de Zé Roberto. Foi um vermelho direto. Ele tinha tomado o amarelo por reclamação. Mesmo que ele não tivesse tomado o amarelo, ele estava muito pilhado. E, assim, entrou... Ficou 13 minutos em campo. 13. Então, é... Assim. E, não contei o tempo que ele... De um amarelo para o outro. Mas, foi muito pouco também. Acho que não chegou a dois minutos. Então, perder dois jogadores. Basicamente, da mesma forma. Dentro de casa. Com a vantagem. Isso aí... Toda análise sobre o trabalho de Souza. Isso é isso que é a minha linha de discordância de Fred. Provavelmente, ele vai saber disso só depois. Vendo esse programa. Passa por Ruiz e Zé Roberto. Qualquer coisa que se fale depois, para mim, é muito menor. Mas, como é que não se bota um terceiro zagueiro? Tudo isso é muito menor. Porque, até os 45 do segundo tempo, o esporte estava segurando o resultado. Sendo encurralado pelo Havaí. O Havaí estava finalizando bastante. Mas, aí... Como eu falei. Escorde algumas de Fred, mas concorde de outras. Como, por exemplo, os quatro que ele falou. Colocaria Kaique França também. Kaique França tinha feito boas defesas. Não trabalhou tanto. Até os dois gols. Mas, assim... Mas, tinha parecido com, pelo menos, dois boas defesas. E os dois laterais defensivamente bem. E a dupla de zaga estava, assim... Estupenda de cortar os lances, assim. Mas, o espaço para o adversário era muito maior. Abrir mão desse ataque não era que o esporte precisasse contra-atacar o tempo todo. Mas, tinha que ter... Galera, vou parar só para ver se o Fred vai voltar aqui. Pedro, escreve aí se o Fred colocou qualquer coisa no chat se ele vai voltar, tá? Para eu ter uma linha aqui. Tu bota aqui no superchat que eu leio. Enquanto isso, eu vou terminar aqui o comentário. Nem lembro onde é que eu estava ali. Onde é que eu estava, galera? Estava falando... Sim. Da linha do... Estava tudo muito bem. De segurar até o final. Pô, o esporte segurado, assim... Tomou a virada? Tomou. Mas, eu vou falar a mesma coisa que eu falaria. Se o esporte tivesse segurado, seria muito difícil. Porque, quando estava 45 segundos de tempo, ele subia a placa com mais sete. Era muito tempo. Mas, o esporte jogou. Eu tive até o cuidado de colocar aqui o tempo. O esporte jogou 31 minutos com 11. 34 minutos com 10. Isso sem usar crescimento, né? E 25 minutos com 9. Imputar a outros jogadores. Ah, mas Barleta não segurou. Ah, mas... Assim, eu acho que isso tudo é muito menor. Não é tipo... As expulsões... Dito isso, não é exatamente dito isso. Essas duas expulsões, elas foram muito cedo. A primeira foi com meia hora de jogo, pô. A segunda é 20 do segundo tempo. Vou completar aqui o devolvo pra você, Fred. Então, assim... O tempo que se jogou, o tempo que o esporte jogou, inferiorizado numericamente e ficando ainda mais inferiorizado. Então, isso, para mim, é muito acima de qualquer análise em relação a que o Mariano Souza tenha feito. Ou de qualquer jogador que tenha feito. Porque eu acho que tiver... Os problemas individuais... Isso tudo dá pra identificar. Fábio Matheus, eu acho que entrou muito mal. Não deu um bote. Nos dois lances, nos dois gols, ele só acompanha. O da cabeçada, ele tá perto. Acho que não sei nem se pulou. E no segundo, ele tá próximo. Nem o pé botou pra ver se desviava a bola. Assim, Fábio Matheus foi muito mal. Muito mal, assim. Como é que Fábio Matheus tava esgotado na reta final? Ele jogou... Ele não jogou tanto tempo assim. Então, assim. Gosto muito de Fábio Matheus, mas... Ele piorou o time. Fábio foi melhor do Fábio Matheus. Foi melhor. Com sobras. Não é algo discutível, não. Com sobras. Que Fábio, eu lembro. Eu tive esse cuidado de ficar olhando. Fábio conseguiu desarmar, de aparecer mais, de pegar a bola, de conseguir sair. Fábio Matheus, ele parecia que tava substituindo Alan Luiz, com as línguas, como se fosse um papel que não fosse um papel tão defensivo assim. E era. Então, nisso tudo, o esquema do esporte deu certo durante muito tempo. Com 10 jogadores, o Havaí teve uma grande chance. Uma. Que foi a que Kaique França defendeu com o peito. E que logo depois, Mariano Sousa faz as substituições, que os jogadores já estavam meio cansados. Aquela foi a única chance que o Havaí teve, nos 34 minutos, em que o Havaí teve um jogador a mais. Porque, como eu disse aqui, foram 31 com 11 do esporte, 34 com 10 do esporte e 25 minutos com 9. Nesses 34, enquanto com um a mais, o Havaí chutou uma bola. Funcionou. Ou seja, Mariano Sousa, eu sou o contrário de achar que o treinador atrapalhou. Acho que ele conseguiu fazer o esporte, ser organizado, e ainda ter tido até a chance de fazer 2x0, como foi dito pra ele perder um contra-ataque, que era pra fazer 2x0. Quando fica com 2x0, com tanto tempo ainda pra jogar, com o time já cansado, e ainda sabendo que tem a maratona, ou seja, se caso alguma alteração tenha sido feita pensando na maratona, inclusive, ainda tem isso. Essas duas expulsões foram ruins. Pra esse jogo e para os próximos. Porque ela aumentou o nível de desgaste demais do time, que vai ter dois jogos pesados pela frente. O Atlético Mineiro, pra mim, nesse momento, seria quase um descarto. Eu focaria completamente... Eu ia tratar isso daqui a pouquinho, cara. Mas a gente trata pra frente, porque ainda tem isso. Consequências da derrota. É uma consequência da derrota. Esse jogo, da forma como ele foi, ele aumentou demais o nível de desgaste. Esse jogo, se tivesse tido de tarde, até como se fosse de noite, tiraram 6 horas de recuperação. Porque esse jogo era pra 3h30 da tarde. Aí, na quinta-feira, a CBF mudou pra 9h da noite. Ou seja, até tirou 6 horas do... Aumentou o descanso em relação a 8 anos, mas diminuiu em relação a atleta. Os 25 minutos, com 2x0, qualquer time no campeonato que você seja da mesma divisão é heroísmo. Se você consegue o resultado. Eu, de cabeça, lembro de um jogo. Veja pra onde deve ter tido... O Sporting ganhou do Palmeiras. Ainda era Parque Antá, que era o Palácio Estritário. Não existe nem o Alain Sparks. Desde 2007. O Sporting ganhou do Palmeiras por 2x1. O Sporting ganhou com 2x1, mas não jogou 25 minutos com 2x1. Jogou muito tempo com 1x1. E acho que jogou uns 10 minutos, talvez, com 2x1. Mas segurou. Aquilo eu lembro assim... E foi uma grande vitória aqui na primeira divisão, fora de casa e tal. Qualquer resultado desse que você consiga, mesmo se você for o mandante, tem um quê de heroísmo. Que seria... O Sport jogou com muita gana essa partida. E ela funcionou durante boa parte. Mas, no final, quando se falta a perna, se falta até raciocínio. É o que o Fred lembrou do lance, mas eu disse que teve outro lance lá que não era para ter prosseguido. Os caras... O lance não prosseguiu porque o Mariano Sousso orientou o time a atacar para buscar o gol de toda forma. Eu acho que ali o cara já está raciocinando direito porque ele é um pouco mais de malandragem daquele momento. Sabendo que está com 2x1, já tomou o gol de empate, ainda tem mais uns 3 minutos de jogo. Aquela falta no meio-campo pararia. Não tem vantagem naquilo ali. Até porque a vantagem era ter um cara do esporte e outro se aproximando e 3 lá vai lá na frente. Então, não era um grande... não era nada do outro tipo. Então, eu vejo isso que o esporte fez na reta final também já relacionado com, assim, naquele desgaste e você já não raciocinar direito, tá? Mais do que a orientação, já o time está muito afobado, não tinha mais espaçamento nenhum. Por exemplo, enquanto teve 10 jogadores, as linhas de 4 do esporte estavam assim, pareciam a Eduardo Batista de 2015, meu irmão. 4x1, 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 um aqui solto, mais 4 e mais um aqui. Você chega a ver o desenho do campo. Parecia que você estava... que tem uma tela cinza e tem os pontinhos amarelos, uma coisa bem destacada. E o esporte jogou dessa forma. Mas uma hora se perde, pô. Porque uma hora... ficou um latifúndio para defender. E repito, o tempo para defender esse latifúndio foi muito acima do normal. o esporte deveria ter se encurralado? Deveria, mas o esporte já estava encurralado. Tentar ter um pouco a bola fora da área faz parte do processo também de ser menos encurralado. O esporte... O Havaí finalizou 15 vezes no segundo tempo. Não é contra-atacar. Não é essa questão, não. Mas o jogo, na minha opinião, o jogo não poderia ser a bola... Toma o Havaí agora, vou ficar na área e vou tirar todas as bolas. Não é assim. Porque... uma hora um cara... O zagueiro da Havaí virou o centroavante porque não tinha... Não tem nada do outro lado e bota um cara lá, um posto lá dentro da área. Enfim, vai criando dificuldades. E o esporte conseguiu durante boa parte do segundo tempo contornar isso com muita dificuldade, mas conseguiu. Aí no final, toma um gosto de 45 e 1 aos 51, aí fica um gosto muito amargo. Mas dizer, na minha opinião, que num jogo onde você dois terços do jogo, você jogou com a menos. E até os 45 que tu ainda tá vencendo, porra, tá funcionando. Mas uma hora você... Uma hora passou do limite. Tem um adversário também lutando. Inclusive, o adversário é tão consciente... Veja, mesmo o Dal Pozo sendo um cara mais retranqueiro, quando o Havaí faz, o cara vai abraçar o Dal Pozo, o Dal Pozo empurrou. O cara que fez o gol pro campo, vai lá. Tem tempo pra virar. O cara foi lá pra abraçar... Meu irmão, o treinador... Muita característica da Pozo da Pozo, foi muito curioso ver na televisão. Fred viu no estádio e eu vi na TV. O treinador do Havaí que já foi treinador do esporte na Copa Nordeste de 2022, naquela final, ele empurrou, disse, meu irmão, vai jogar, porra. Porque tem tempo e tinha tempo. Tinha tempo porque naquele momento, mesmo que tivesse guardiola do outro lado, seria difícil. Assim, só se poderia ter feito diferente, poderia mais. Durante grande parte da noite, deu certo. Aí no final, ruiu. E por escolher em algumas situações individuais, como o Fábio Matheus não ter entrado bem, Ortiz não foi uma boa opção para aquela partida. Poderia ter tido outro joguinho? Poderia. Mas a virada poderia ter sido do mesmo jeito porque o esporte foi acossado. E tem hora que tem limite. Dois a menos por 25 minutos, meu irmão. Isso aqui não é pelada não, porra. É um outro time lá que está preparado fisicamente para aguentar e você não está preparado fisicamente para suportar tanto tempo com uma desvantagem numérica dessa forma. É assim que eu vejo esse jogo. Carlos, a nossa única diferença na análise é que eu acho que com oito não tem como prender bola na frente. Eu acho que todas as vezes o esporte... Prender bola não, tirar um pouco da área. Só isso, não pode ser chutando, não pode ser só chutando. Chutando sim. Eu acho que todas as vezes que o esporte passou da bola, passou do meio de campo com a bola, com dois, três, às vezes quatro jogadores indo na jogada, para mim isso é um erro. erro brutal. Não só porque você na recuperação volta correndo em minoria, mas fundamentalmente porque isso desgasta quem já está muito desgastado. Eu acho que era só chutão. a não ser que em algum momento sobrasse um contra-ataque limpo. Aí você vai, obviamente. Tem uma bola que Fábio, ele ganha a bola, ele tem uma pequena chance de travar com o cara se ele conseguisse a bola sobrar. Aí tem que ir. Mas nos outros não foram contra-ataques. Não foram contra-ataques, foram ataques. e acho que tem que se colocar no álbum da conta, que é a incapacidade do Havaí de criar uma jogada. O Havaí não conseguia envolver o esporte mesmo com oito. Tudo bola na lateral para o exame na área, bola na lateral para o exame na área, bola na lateral para o exame na área. Meu amigo, reforça essas laterais e bota um zagueiro para ter mais uma cabeça para cortar a bola ali na área. ao invés de ter um Fabinho, um Fábio. Enfim, acho que não sei, repito, não sei o quanto Felipe e Fabício estavam pendando fisicamente e teriam que sair. Mas eu acho que faltou defesa. Faltou jogadores defensivos para fazer um três zagueiros ali. Tinha que ter feito contra o Curitiba fez. Tinha que ter feito, tinha que ter feito, tinha que ter feito. Acho que todos que jogaram, talvez a exceção de Fábio Matheus, todos que jogaram Ortiz, Barleta, cumpriram defensivamente um papel digno. Mas eu não acho que era para Barleta estar cumprindo aquele papel digno defensivamente. Eu acho que era para Ortiz. Eu acho que era para ter outro lateral, outro zagueiro. E os laterais serem os pontas. Os caras estavam cansados também. O Lima tinha que ter e Felipinho deram a vida nesse jogo assim. Eu não sei como os caras vão acordar amanhã. Esses dois correram, é uma enorme idade. Precisava de mais proteção, precisava de um pouco mais de jogadores com esse perfil para fechar os lados. Ao invés de você ter Lucas Lima e Barleta e Felipinho e Ortiz, você podia estar jogando o final do jogo ali com Rosales e Pedro. Chico não estava no banco, senão Chico era a primeira substituição, sem dúvida. Mas que fosse Alisson Cassiano, não sei quem era o outro zagueiro, o menino, o Nasso, que fosse dobrando aquela lateral. O Dalbert eu não botaria não, o Dalbert, sei lá, o nome do cidadão que chegou recentemente. esse eu não colocaria não, esse eu deixava que mais teria colocado o terceiro zagueiro e o lateral. Era para ter fechado mais esse time e ter tentado menos essa ideia de que os pontas poderiam em algum momento segurar. E repito também, depois do A1 não tinha que ter atacado, tinha que ter dado o jeito de não levar o segundo. Vamos fazer um giro de superchat aqui para ver o que o pessoal está falando. vamos fazer um giro de superchat. Kawan, Reynold, um grande abraço. Pabllo fez uma partida para não jogar mais pelo esporte. Óbvio, é um comentário exagerado. Mas jogou mais assim, entrou muito desconectado. Dos não expulsos para o pior jogador do time. Pronto. Com muita sobra. É isso. No blog eu citei naturalmente Zé Roberto e Alan Ruiz, porque para mim foram determinantes, mas pegando isso que o Fred falou e eu já concordo foi o único realmente nocivo ao time. Ele foi nocivo ao time. Entrou no amistoso. Nem acho, mas assim, não é possível que o cara ache pela linha daquela situação amistosa. Não estou dizendo que a proposta é só a descrição da forma como eu estava vindo de jogar. Não estou dentro da cabeça do cara para saber se isso aqui é um amistoso. Estou querendo dizer que o jeito que está jogando parece que está jogando amistoso. Um ritmo diferente, cercando e tal. O cara é volante. Volante. Volante de um time que está com dois a menos e que está tentando segurar vantagem. Como assim você só cerca? Como assim você não dá um bote? Não tem um jogo mais aceso? Muito frustrante a atuação dele. Já está dado o spoiler que a bolinha dele é vermelha hoje. Totalmente, totalmente, totalmente. Coutinho, aqui eles veem isso. Vermelho também. Participação, pouca participação e aquela finalização ali não deu para entender. Aquela macafofa da cama. Aqui eles dizem o seguinte, Coutinho, pior da partida, poderia ter feito 2x0. Está entre os piores, está entre os que cometeu, o erro grave com o resultado. Vamos lá. Rafael, Pinheiro. Ah, João, vamos pular isso aí. É muito forte aquela... O Twitter de Grilo começa a preocupar ou está cedo? Veja, depois da tweetada já foram duas derrotas. É impressionante. Minha dúvida é se esse tweet e a energia negativa dele vai perdurar até o final da temporada. Talvez ele tenha jogado a carta muito cedo e ele vai... Lembrando que o próximo jogo pela Série B é duríssimo. É contra o Goiás. A gente vai chegar já já, Cássio, nessas consequências. Não, porque você falou isso, não sei se vai demorar, estou dizendo assim, que a tendência é que talvez dure um pouquinho mais. É. Vamos lá. Lucas de Lima Silva, grande abraço, Lucas. Coutinho perdendo um caminhão de gols. Não se tem na finalização do CT. Será que Sousa, por não ter sido jogador, prestar menos atenção nisso? Mas que Coutinho está perdendo um caminhão de gols? Não, está perdendo um gol hoje. Contra o Curitiba, a única chance do jogo ele fez. Contra o Ituano, as finalizações dele foram... Fabrício Domingues sim errou muito, errou. Alan Ruiz errou. As de Gustavo Continho não foram os perdidos ali, não. Faz parte, o cara não é 100%. Acho que ele bateu de forma desplicente na bola. Esse é um ponto, mas fora isso, não acho que está sendo um problema crônico, não. Vamos seguir? Superchat. Rafael Silva estava na raça, mas Kaique França estava com um delay à la Renan. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema. Eu acho que a bola foi muito no canto. As duas foram no canto, as duas eu tive a sensação que não seria um gol. Ou seja, eu acho que as duas eram bolas defensáveis. Assim, não sei se defensáveis, mas existia alguma possibilidade de defesa naquelas bolas. Eu não acho que eram bolas ai, meu amigo, quando saíam já vi o que cegou. Elas duas foram muito no cantinho, na bochechinha ali, na trave com a rede, muito abertas, mas nenhuma das duas foi muito forte. Eu não culpo Kaique França, eu não culpo, mas foram dois chutes assim, lentos, lentos. mas na verdade eu cabecei um chute lentos. Muito abertos, mas lentos. Vou dizer e vou ser sincero aqui, se fosse Renan, a lupa era muito maior e ele levaria um pedaço da culpa. Kaique França tem creto, gols assim acontecem, não é culpa do goleiro, não foi culpa do goleiro, ele fez uma ótima intervenção, ele fez uma ótima intervenção, aquela bola que ele defende com o peito, mas não acho que fez uma boa partida. acho que cortou alguns cruzamentos que poderia ter tentado encaixar, cortou para frente da área, acho que ele não fez uma boa partida, não. Eu estou vendo até imagem do lance assim, eu vejo diferente, eu acho que ele foi bem. Passa a sensação, eu acho que o Cavalho foi muito no canto, forte, o jogo estava, quando você está muito exigido assim, a rotação é muito diferente. mas enfim, vamos lá, Danilo Ribeiro, grande abraço Danilo, o que dói é ver o time guerreiro e levar os gols no fim. Cabe Danilo, o roteiro foi dilacerante, dilacerante, resistiu, perdeu a vitória e perdeu o empate, em dois golpes. Isso vindo de uma derrota para o Lanterno, que só aumenta assim, porque não é contato descontextualizado. Era um jogo para recuperar, você estava perdendo, do jeito que perdeu para o Ituano, eu vim para esse jogo para tentar recuperar e eu até tinha falado que era a projeção de seis pontos, eu disse, pode perder, pode, ainda bem que eu sempre ressalvo, ainda bem que eu sempre ressalvo essas coisas. Eu disse, pode perder, pode, que é do jogo, mas o esporte está zerado, sai zerado nesses quatro dias, num cenário assim, que a odd estava muito baixa para sair zerado nesses quatro dias, muito baixa. E aí, Cássio, quando perde o Ituano, a gente fala, as vezes vai acontecer. Na verdade, a odd estava muito alta, é só o contrário, para sair zerado, quer dizer que a odd estava muito alta, ou seja, quando perde o Ituano, você, vai acontecer, de ter mais a bola, de estar numa noite ruim, tecnicamente ruim, e as coisas não aconteceram, não darem certo. Quando perde um jogo como o de hoje, você vai dizer, porra, no futebol tem roteiro, de bola do controle, quem imaginar que dois jogadores sejam expulsos por agressão, a soma fica chata. É, exatamente. A soma fica chata. Porque, assim, tem um momento aí, a largada do esporte, a diferença técnica do esporte para os dois times que ele perdeu, eu não imaginava derrotas nesse momento do campeonato, não. Realmente, não tem que ter medo, ou temor, se falasse, não, não sim, não sim. A diferença técnica é muito grande do esporte para o Ituano e para o Avaí, muito grande, muito grande. E aí foram, né, foi assim, para juntar, porque a gente está falando da soma, é uma paulada, sair zerado nesses quatro minutos. É, vai deixar o esporte no bolo do campeonato. E a gente vai falar já já da sequência. E até porque, o esporte não joga a próxima rodada. Talvez ele já, ele pode voltar, já quando ele voltar a jogar, já não está no G4. E se jogasse, era duríssimo também, que era CRB fora. Isso. Valter Francisco, contra o Ituano, faltou vontade. Hoje houve excesso. Discordo e discorda. Não, veja só, não faltou vontade não. Acho que o esporte jogou, o esporte foi, tecnicamente, errou nas conclusões. O esporte finalizou 21 vezes contra o Ituano. O esporte esteve tecnicamente mal, mas não foi um time de baixa rotação. Não foi um time de baixa rotação. Eu discordo das duas afirmações dele. Eu acho que não soltou vontade contra o Ituano e não foi o excesso de vontade que levou... Não é... Exato. Foi irresponsabilidade e desconcentração absoluta dos dois nomadistas. Desconcentração. É o que eu falei. Desconcentração, essa desconcentração vem do cansaço, vem assim, é isso que eu estou falando. O cara está ali. Essa desconcentração, Cássio, essa desconcentração ela pode vir de um outro fator. que é um pouco de sapato alto. O sapato alto também desconcentra. Por exemplo, o gol do Ituano, eu já falei isso acho que no dia. Se fosse o Goiás naquele contra-ataque, eu tenho certeza absoluta que a falta teria sido feita. Se fosse o Fortaleza domingo com aquele contra-ataque, Lucas Lima, alguém teria trocado a falta pelo Amarelo. E aquela jogada do Ituano? Só que há oito anos você acha que não vai dar em nada. Quando você vê quatro cercando o jogador que numericamente já está conseguindo começar a recuperar o contra-ataque, você tira o pé. Isso resultou lá atrás no gol. Repito, o narrador lá do Sport TV chegou a dizer o Ituano deu a aula do que não fazer o contra-ataque. Por quê? Porque o Sport equalizou o contra-ataque do Ituano. Mas, cadê o bote? Cadê a falta? E eu acho que, de certa forma, há uma desconcentração quando o adversário é mais fraco. desconcentra e você acaba cometendo erros grotescos. O Sport hoje, esse jogo, ele passa por erros grotescos que são similares daquela mão que Maidana botou contra o Fortaleza. Coisas assim que não tem como aceitar, não tem como entender, não tem como explicar. Como é que você vai explicar? Eu repito, dois jogadores expulsos por agressão, ganhando por 1x0 sem levar pressão, sem catimba, com torcida a favor. Não tem explicação, não. Sai completamente do controle, pô. Tem rivalidade. Tem rivalidade. Sem... Sem... As duas parecidíssimas, assim, é surreal. Tipo, o mesmo roteiro, um amarelo por reclamação, tolo, e uma falta dura, tipo, um minuto depois, assim, não tem o que fazer, não, pô. Quando acontece isso aí, saiu... Saiu do roteiro, pô. Saiu... O esporte virou passageiro, pô. Você com nove jogadores, você é passageiro do jogo, pô. É, pô. Total, total. Só não foi mais porque o time era horrível. Volta o Francisco. Repete aqui no... Repete, não. Ele mandou um super... Não, pula pro último que ele colocou porque tem a ver. Não, ele chegou agora. discordaram de mim, mas confirmaram o meu argumento. Então, é o seguinte, Walter, não é que a gente confirmou o argumento, é que a gente trocou a palavra vontade por desconcentração. Não é vontade. Talvez você tenha usado a palavra vontade para resumir outras coisas, mas não foi vontade. Não é vontade. É falta de concentração. E, para mim, foi falta de concentração gerada por N fatores. Como eu não acho que o time está passando por um momento de irritabilidade, eu acho que é um pouquinho de... irresponsabilidade, mas tem uma palavrinha que não está vindo. De... Está me fugindo a palavra. Está me fugindo a palavra. Me fugiu, tá? Mas... Não estou conseguindo. Eu tinha uma palavra que defenderia perfeitamente. Mas é isso, sabe? Eu acho que... Até, às vezes, precisa entender que aquele jogo que você está jogando, se você não estiver 100% concentrado, seja com o Atlético Mineiro, seja com o Havaí, você vai estar sujeito a tomar decisões e escolhas erradas, precipitadas. Albino Gonçalves colocou a palavra que melhor se encaixa, melhor até... Não era desdém que eu estava pensando, mas é um pouquinho disso. Falaram aqui, soberba, desleixo, desdém. É um pouco de desdém. Inconsequência era a palavra que eu queria. Inconsequência. Você joga meio inconsequente. Enfim. Vamos aos dois últimos superchats de Walter. Sosso deveria ter colocado o Fábio logo na primeira leva. Estavam os melhores, inclusive, com chance de ampliar. Fecharia mais e ainda teríamos opções de ataque. Concordo. Acho que a primeira leva já deveria ter... Mas será que... Mas quer dizer que se o Fábio tivesse entrado em outros, ele não teria jogado como ele jogou? Porra, assim... Talvez com o Fábio, talvez com o Felipe. Sabe, Cássio? Não, com o rolante... Talvez ele estivesse mal na condição para qualquer situação, Fred. Talvez sim. Talvez sim. Mas eu concordo. assim, eu acho que... Tem que fazer, meu amigo, substituições defensivas. Com menos um, tem que fazer, pô. Pelo amor de Deus. Eu elogiei ele contra o Curitiba. Você elogiei ele contra o Curitiba. 1x0, 11x11. Hoje era 11x10. Depois, 11x9. Tá danado, pô. Sabe? Tem que ter um... Eu acho que esses detalhes que jogaram estavam bem montados. A marcação era ok. Eu repito, para mim, Barleta brigou atrás. Romarinho, muito, muito brigador. Mas era melhor que não fossem eles ali, pô. Era melhor que não fossem eles. Vamos lá? Mais superchat. Mais um de volta. Perdemos, estou triste. Mas estou satisfeito pela entrega dos nove depois dos oito guerreiros. Continue assim, subiremos. Não sei se Fábio entra muito nessa conta. A questão é que assim... Walter, eu concordo com isso aí. Mas como teve o jogo do Ituano, aí... Isso que você falou já se aplicou àquele jogo. Aquele jogo foi digerido. Foi uma porrada, foi uma paulada, mas foi digerido. Mas como tem o segundo depois, aí o segundo eu já acho que é a bala com o Finanço. até porque o próximo a gente vai entrar nesse assunto justamente agora. Tem dois jogos assim, a tendência... Fred, perder esses dois jogos. Aí os próximos que a gente vai falar sem ampliar, mas só para dizer assim... Os dois superchat são sobre isso e a gente vai girar a pauta para isso. Que Atlético Mineiro, Fortaleza... A gente vai falar sobre isso agora. E o Goiás. Então assim, a confiança no que ele trouxe, eu vi também como acontecendo como contra o Ituano, só que hoje já fica mais assim e com a sequência pela frente pode ser que piore. Assim, o esporte realmente ele conseguiu em quatro dias queimar a gordura de forma inacreditável. Gordura da pontuação e até da confiança com os dois dias. Eu entendi o que Walter quis dizer. Acho que o jogo de hoje trai no Se Liga, vai dar uma geral de um Se Liga sim. Acho que é favorito. Mas como é que isso já aconteceu? Meu ponto é, como é que isso aí não aconteceu depois do Ituano? Mas aconteceu, Cássio. Então, e perdeu hoje. Então assim, é porque você está falando como é... Meu ponto é justamente esse. A gente está de acordo. A sua reação, o que você trouxe, esse jogo vai dar um silital. Porra, isso tudo foi o jogo do Ituano. Aí perdeu esse, aí vem a mesma coisa. Como é que já não aconteceu depois do outro jogo? Aconteceu, Cássio. Mas dois caras resolveram agredir pessoas no campo. Dois caras resolveram agredir. Então é Se Liga, Se Liga, e vai perder nós. Se Liga. Mas olha só, se fosse o mesmo roteiro, dois caras agrediram dois jogadores no campo. Aí ele vai fazer o quê? Contra o Goiás, vai ter mais duas expulsões? Eu acho que alguns pontos vão ter que ser atacados, obviamente. Existe um problema aí. Mas não acho que mude prognósticos, não. Não acho que mude prognósticos, não. Não muda o meu prognóstico. Não muda o meu prognóstico. Assistir o jogo do Curitiba com o Novo Horizontino, o esporte com oito é igual ao Curitiba. assim. É. Que me horroroso. Com o oi, eu sei que você tem exagero, mas com o oi você não é igual a ninguém. Tanto que perdemos o meu. Não, lógico. Eu entendi que é claro que você está falando exagero, mas estou falando assim, que não é dessa forma. Eu quero dizer isso, cara. Para mim, não muda prognóstico. Mas, abre a porta para um momento ruim. É óbvio que abre a porta para um momento ruim. Vamos ler rapidinho o superchat de Baú do Leão. Ele passa por um ponto que a gente já debateu, com 10 em campo, o Havaí ia ficar jogando até 2025 e não ia fazer um gol no esporte. Hoje foi um pecado, infelizmente. Eu acho que é por aí o que o Baú trouxe e a gente já debateu. Agora, eu vou trazer... Walter mandou mais um superchat aqui. Acho que tem um errinho numa grafia dele. Ele falou, maestro, eu te amo, mas nos dois as férias foram por motivos diferentes. Vamos adiante. Acho que não era férias que ele quis dizer. Mas, enfim... Foram falhas, erros, enfim... Deixa ele colocar a palavra. Ou dizer se era férias mesmo e a gente que viajou ou se tem outra palavra. Deixa ele dizer qual era a palavra certa aí no chat. Mas é isso, tá? Vamos agora para os dois superchats. Vou pedir para trazer um logo depois do outro porque eles vão trazer o mesmo tema e a gente vai entrar nesse tema. Aulus Mendes... Só, só... Era as derrotas, tá? É as derrotas, é isso, como eu imaginei. Férias é outro contexto. Acontece no futebol também. Às vezes acontece cedo, mas é outro contexto. Aulus Mendes vai afetar a sequência de... Vai afetar... Vou tentar resumir porque ele não meteu as vírgulas aqui. Vai afetar a sequência de derrota que tende a aumentar. Próximos jogos com Atlético e Fortaleza vai abrir mais a ferida e colocar pontos em xeque. Vamos lá. Aulus está dizendo o seguinte, né? Que... A tendência é que venham jogos difíceis, possibilidades de derrota e que isso crie um buraco no clube. Tem o outro superchat que é parecido e a gente vai trazer para esse tema. Lucas Andrade já pergunta se alguma chance dessa derrota mexer com o time e aumentar as chances contra o Atlético. Pronto. Eu vou juntar esses dois superchats, Cássio, e abrir um debate que é o seguinte. As consequências desse jogo de hoje, dessa derrota, do estresse físico, do estresse emocional, para uma sequência que tem decisão da Copa do Brasil quarta-feira quando precisa vencer o poderoso Atlético Mineiro por dois gols diferentes. Decisão da semifinal da Copa do Nordeste no domingo, jogo único contra o Fortaleza. Na outra sexta-feira, o esporte vai ficar uma rodada sem jogar na Série B. Na outra sexta-feira, Goiás e Esporte. Macão está fazendo gol agora com força atacante, né? Goiás e Esporte no Serrinha, em Goiás. Lá no estádio ainda, Cássio, eu ouvi algumas pessoas falando assim. Não duvide se pegar e engatar uma sequência de cinco derrotas. Do mesmo jeito que a gente falava que poderiam ter seis vitórias. E teve o jogo que fosse não vieram. Os jogos são jogados. A negatividade ela chega e quando você perde assim faz parte. A positividade vai, a negatividade vem, tudo isso faz parte. Os jogos são jogados. Eu te pergunto, de que forma isso afeta? Quarta e domingo, eu vou deixar esse jogo do Goiás, está muito longe o jogo do Goiás, eu vou falar de quarta e domingo. De que forma isso afeta? E já trazendo uma pergunta, ponderação. A derrota de hoje, o desgaste de hoje, dão mais dão mais argumentos, motivos para dosar força e escalação quarta-feira contra o Atlético. Alan Ruiz jogou só meia hora. Zé Roberto só jogou 13 minutos, Lucas Lima jogou 53, Coutinho também, Romarinho jogou mais, Romarinho que é um cara ponto, Romarinho já já tem o desgaste. Pelo amor de Deus. Hã? E correu demais, meu Deus. Jogou, desgaste. Thierry está aí, está jogando, sem machucar, está nessa sequência, Tomaro continue com ele, a zaga é melhor, embora tenha perdido o jogo. Cada um pensa que é uma forma, a comissão técnica vai pensar de uma forma, a direção vai escolher uma forma de prioridade ou priorizar as duas coisas ao mesmo tempo, mas vamos lá. O desgaste físico dessa partida foi acima do normal. Primeiro, esse jogo, como eu disse há pouco, eu não sei se estava, a internet tinha caído, se eu cometei, eu já tinha voltado. O esporte já tem seis horas a menos em relação ao Atlético da programação original. ganhou seis horas em relação ao Ituano, mas perdeu seis horas em relação ao Atlético. Esse jogo era de 3,5 e foi para 21 horas. Então, já tem essa diferença. A forma como esse jogo ocorreu, o desgaste físico dos jogadores que permaneceram no campo, de boa parte deles, é naturalmente mais acentuado. O desgaste emocional também, mas eu vou focar no desgaste físico, até porque são três competições diferentes. Hoje foi na Série B, quarta na Copa do Brasil e no sábado, é sábado ou no domingo? No domingo, né? Domingo, né? E no domingo, Copa do Nordeste. Então, assim, a questão emocional dá para você tentar direcionar para outras competições e tal, cada um com suas nuances, com suas dificuldades. Mas a questão física já era uma preocupação. Ela era uma preocupação num cenário onde a gente achava que fosse possível ganhar do Ituano e do Havaí. Ganhar esses dois jogos, a questão física já era uma preocupação. Perdendo esses dois jogos e fazendo com que o jogo contra o Goiás, que poderia ser um descarte, mesmo sendo um confronto direto, mas querendo ou não, você chega com 18 pontos, perder do Goiás em Goiânia não mata a tua campanha, né? Nesse momento, se acontecer isso, tu já fica com quatro vitórias e três empates. Tu já fica perto de 50% da primeira vez. Quatro e três derrotas. Quatro vitórias e três derrotas. Tu já começa a ficar uma campanha perto de 50%, que não é uma campanha que não sobe. Assim, você já começa a ser um time de quinto, sexto lugar ou até sétimo que vence na colocação do esporte. Sétimo ganha em 2022 e Sétimo ganha em 2023. Isso depois de largar quatro vitórias. Nessa semana, o esporte vem com um 0-2 para o Atlético Unido. um 0-2 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não joga esse fim de semana. O jogo seria contra o Bahia, seria um jogo pegado para o Atlético, a Bahia co-líder do campeonato, o Atlético que mira o título brasileiro. Mira a Copa do Brasil também, mas mira o título brasileiro. Poderia ter um elenco muito mais robusto, mas poderia ter lá seu desgaste também. Não terá. O Atlético vem da Libertadores, perdeu o jogo, mas de lá, o Atlético Mineiro vai ter uma semana até pegar o esporte. Com dois gols de vantagem e não tendo o brasileiro no fim de semana seguinte. São duas rodadas que foram suspensas, desse fim de semana e do próximo fim de semana. Então, a chance do Atlético Mineiro poupar é zero. Quase zero. Vai que militou. Eu nunca gosto de estar 100% mas o cenário do Atlético é o seguinte. Não joga no domingo e não joga no outro. Cássio, o Atlético poupou no brasileiro contra o Cuiabá para enfrentar o esporte no jogo de ida. Pronto, e agora o Atlético Mineiro não tem jogos no campeonato brasileiro ladeando esse jogo do esporte. É um jogo ali solto. O Atlético Mineiro virar com força máxima. Pode ganhar? Assim, acontece. Pô, não estou comparando o esporte com o Peñarol não, tá? Mas assim, mas dentro da Libertadores o Atlético Mineiro era muito favorito para o Peñarol e perdeu lá 2x0 que curiosamente seria o placar que para o esporte seria suficiente para levar pelo menos para os pênaltis. Então assim, só dizendo esse cenário, o Atlético Mineiro era bem favorito mesmo o jogo sendo lá em Montevideo e tal. Tem chance de fazer o 2x0? Tem porque o futebol ano passado era muito mais difícil. Inclusive, um time depois seria o campeão perdeu 2x0 em casa. poupou o Vagnelov, jogou sem Vagnelov que ainda estava em uma fase ok e tomou um gol ainda no primeiro tempo e conseguiu virar para 3x1 e levou para os pênaltis. Foi eliminado, mas conseguiu contra o São Paulo um resultado de campo incrível. Então, dá para fazer isso contra o Atlético Mineiro. Agora, me parece improvável e ainda mais improvável, Fred, é que o time tenha 100% de energia para fazer isso contra o Atlético e fazer isso contra o Fortaleza. Se o Departamento de Fisiologia do Esporte falar vai ter, eu acho que você teria que jogar. Não, garanto, apesar desse jogo do Havaí, do Havaí, do jeito que foi assim como o jogador saiu antes, a gente tem todo um planejamento, a gente se preparou para essa semana e vai dar para ser o time titular normal com as substituições do decorrer naturalmente contra o Atlético e contra o Fortaleza. Tudo bem. Não sendo isso, e eu considero difícil que seja isso, aí vai na questão da escolha. Onde você teria a força máxima? Eu colocaria sem a menor dúvida contra o Fortaleza. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Isso quer dizer que você vai botar o Subvítio para jogar com o Atlético para tomar uma goleada. Não, não é. Não é isso. Mesmo no meu cenário, teria vários titulares em campo. Agora, eu dosaria todos esses titulares que pudessem entrar contra o Atlético e o Neve. Porra, fez um a zero. Está ali, 30 do segundo tempo. Porra, dá para jogar, meu irmão. Aí você vai, aí, meu irmão, aí você vai, vai a Vera, porque o jogo, o confronto se abriu. Faltam 15 minutos, tu está ganhando de um a zero, tu está dentro de casa, se tu levar um contra o prende, é óbvio que você não vai abrir nisso. A questão não é essa, não. Mas, na largada, saber se a gente vai estar planejando. Se fizer um a zero no primeiro tempo, continua com os titulares. Se, de repente, está vinte e segundo tempo, continua zero a zero, aí o negócio já está começando a ir para o brejo. aí você já começa a dosar, você, em vez de virar um tudo ou nada, você começa a pensar no jogo seguinte. E eu estou falando em relação à energia, na questão física. Eu priorizaria o confronto contra o Fortaleza, porque é um jogo único, onde não é, ao contrário desse aí, de volta, que já está com zero a dois, o Atlético é mais time do que o Fortaleza. O Fortaleza é um ótimo time também, mas o Atlético é mais time, ou seja, é mais time e tem dois a zero. Contra o Fortaleza, tem uma distância muito grande do esporte do Fortaleza, mas é muito maior contra o Atlético, é isso que eu estou querendo dizer, mas o confronto começa zero a zero e a relação da atmosfera, a atmosfera do estádio Fred será maior contra o Fortaleza, mesmo que perca para o Atlético, mesmo que perca para o Atlético. O jogo do Atlético vai ser quarta-feira, e do outro é domingo. Jogo único, sem final da Copa do Nordeste, tem envolvimento muito maior, a atmosfera vai ser diferente, tem que chegar na terceira final seguida, quem sabe continuar na briga pelo tetracampeonato. Não dá para, eu não apostaria tudo nos dois confronto final. Vai ter muito torcedor que é porque o esporte é isso, porque tem que ser assim, beleza, eu adoraria que eliminasse o Atlético e fosse a final da Copa do Nordeste. Seria uma semana do caralho, e se acontecesse isso, alguém falasse, tu troca, perder do Havaí, e o que aconteceu? Eu troco. Se alguém falasse, vai perder do Havaí, mas tu classifica outro Atlético com ele contra o Fortaleza, eu troco. Mas não é nenhum caso, todos querem dizer assim, eu trocaria. Mas é um improvável que aconteça isso. Inclusive, assim como era improvável que o esporte perdesse os dois jogos, era improvável que o esporte perdesse do Ituano e perdesse do Havaí. É a mesma relação de classificar nesses dois confrontos. Inclusive, o cenário mais propício talvez seja o esporte ser eliminado nesses dois confrontos. Mesmo os dois cedo na Arena Pernambuco. Mesmo os dois cedo na Arena Pernambuco. Qual é a maior chance? É passar em um e perder em um? Passar nos dois, cair nos dois? Eu acho que a maior chance é cair nos dois. Se fosse para espreito. Sem menor dúvida. Está entendendo? A maior chance. Então, assim... Um está 95% eliminado. E o outro é difícil de todo jeito. Mas você tem como se planejar. Você tem como se planejar. O jogo do Goiás é na outra sexta-feira mesmo. Daqui é basicamente duas semanas. Dá-se um jeito. desporta-foga. Mas, a partir de agora, com o desgaste que teve nesse jogo do Havaí, o foco deveria ser a Copa do Nordeste. Perfeito, Cássio. Eu tenho a mesma linha de raciocínio, inclusive nos pontos que você citou ali. Se houver escolha, a escolha tem que ser do meio. Se o departamento físico disser todos estão nos pulmões prontos para jogar todas as partidas, ok. Mas, no departamento físico disse, ó, Pierre já vinha se queixando de desconforto. A gente sabe que ele é melhor do Miro. Ah, Lucas Lima vem jogando muitas partidas. João Marinho, é melhor do Miro. Deixa todos no banco. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Deixa todos no banco na quarta. Porque vai que, como o Cássio falou, abre um a zero, falta 20 minutos, aí tu bota todo mundo. mas não dá para querer abraçar o mundo com dois braços. Não dá para um time da Série B, por mais que seja um dos bons elencos da Série B, pensar que vai pegar o Atlético Mineiro e colocar 2x0. Porque eu quero dizer uma coisa que é a seguinte, o time está aplaudido de campo hoje. Está aplaudido. Se vencer o Atlético Mineiro por 2x1, vai ser aplaudido. Mas esses aplausos não valem nada. Os aplausos depois da derrota para o Havaí. E os aplausos se conseguir vencer o Atlético Mineiro por 2x1 e ser eliminado com raça, com brilho. E a gente vai ter tido um dano a mais para comentar. Eu não trabalho com merecimento, reconhecimento de esforço. Tudo isso existe. Mas não é dessa forma que se ganha, se conquista coisas relevantes na temporada. A sua frase, não dá para abraçar o mundo, eu acho que ela é bem precisa se a pessoa quiser entender o que a gente está falando. Eu, sinceramente, acho que se o esporte conseguir ter uma vantagem contra o Atlético, já vai ter sido muito fora da curva para você pensar em ter uma vantagem de dois gols de diferença para ir para os pênaltis. O grau de frustração, Cássio, que paira na quarta-feira, ele é enorme. E aí eu acho que você tem que administrar isso. O físico e o emocional, sabe, Cássio? Colocar todos os titulares. Pode ser que com 30 minutos no primeiro tempo esteja 2x0 Atlético. Aí vai minando os jogadores. Aí o Alan Ruiz joga mal de novo. Aí o Zé Roberto entra e perde um gol. Ah, o Alan Ruiz eu acho que tem que jogar, tá? Não, eu acho que esses dois tem que jogar, inclusive. Eu acho que os dois tem que jogar. Mas, assim, eu quero dizer isso, que é um jogo, Cássio, de potencial. Se você colocar... É como... Eu não sou um jogador de baralho. Jogamos roleta uma vez na vida lá no Uruguai. Mas, assim, o que eu vejo é como você colocar... eu vou dizer algo que eu nem entendo muito, mas colocar todas as suas fichas numa mão ruim. Numa mão chama as cartas que você tem, né? Eu acho que é isso. Colocar todas as suas fichas numa mão ruim. A mão tá ruim. A mão está ruim. A chance de classificar na Copa do Brasil é mortíssima. Ganha 3 milhões usar a massa. A chance de ganhar a próxima rodada, sabe Deus quanto é quem for, é mínima. A chance de ser campeão é mínima. O que o esporte precisa é voltar pra primeira divisão. De forma urgente. De forma desesperada. E pra voltar pra primeira divisão, não é só colocar 7 milhões de jogador, 3 milhões de outros. Não é assim, não. Você tem que ter gestão de elenco, de campanha. Tem que ter. A gente reclamou tanto de Enderson no ano passado e desgastou titulares em campeonato pernambucano. Escolhas duras fazem parte do caminho. Escolhas duras fazem parte do caminho. O Fortaleza pra ir bem em Libertadores pra chegar na final da Sul-Americana no ano passado. teve problemas graves na Série A. Graves. Chegou a ter uma situação de Série A de um rebaixamento que estava desenhado. O time bem faz coisa do ano da Libertadores. Não foi clássico aquela reação. Time bem da Libertadores, mobilização e a beira de um rebaixamento. Salvou. as escolhas são necessárias. As escolhas são necessárias. Acho que nesse contexto todo você já está na semifinal de Copa do Nordeste em jogo único em casa aí é 100%. O clube de futebol existe pra tentar ser campeão também. Aí você vai 100%. Mas quarta-feira é o que eu digo aqui. Não escutou me trocar. Se eu diria que quarta-feira a chance de ser classificada é de 5%. 5%. Tendo sendo mais ou menos otimista. Que é muito perto de zero. Mais 5%. Contra o Fortaleza eu acho que é 40%. Eu acho que é 40%. Eu acho que o jogo é 60% a 40% para o Fortaleza. E acho que 1% o esporte é melhor que o Fortaleza. Pelo que eu vi dos pênaltis dos dois, né? E no caso nem falando de goleiro é de cobrador, né? Porque o jogo é de pegador. O Fortaleza entrou com um horror, né? Eu estou me baseando no que eu vi de Fortaleza e Retro e no que eu vi de esporte e Murici e esporte Santa Cruz. Tá? É... É isso. Para mim a escolha está clara. Para mim a escolha está clara. E sobre o risco de perder 5 jogos seguidos é ali mesmo. O risco é real. Como a chance de ganhar 6 era real e não aconteceu. Vai para um lado vai para o outro positividade e negatividade e aí cada um escolhe a forma de ver. Não será uma surpresa para mim que o esporte perder do Atlético perder do Fortaleza e perder do Goiás. Não será uma surpresa. Mas o jogo do Goiás para mim é igual para igual. Jogo duro. Tem que tentar vencer. Tem que tentar nesses 3 jogos que a gente está citando aqui tem que tentar 2 vitórias. E acho que para a Série B, Cássio foi bom não pegar o Série B agora. Foi bom. Porque se não tem o jogo do Fortaleza e se toma as mesmas 5 derrotas perdendo para a Série B e Goiás daí ficava de cabeça para baixo. É, é isso que é. O esporte arruinou a largada de quarta-feira para cá. Vamos para as análises individuais. Eu achava que a gente ia terminar. Tinha esquecido as análises individuais. Vamos para as análises individuais. Cássio, eu não sei nem como a gente marca... Eu sugiro deixar Caíque França por último porque a gente já discordou aqui então a gente vai ficar travado de Caíque França. Então, assim... Vamos... Eu não sei como é que a gente marca primeiro Alain Ruiz e Zé Roberto. Pode colocar logo os vermelhos nele? É, pode colocar o vermelho. Se a gente arrumaria símbolos... Vermelho e caveira. É, vermelho e caveira ali em Zé Roberto e Alain Ruiz, tá? A gente já pode começar dessa forma com Zé Roberto e Alain Ruiz que foram, obviamente, os jogadores que deixaram o esporte. e na dividida a expulsão de Zé Roberto é pior, tá? Tá, concordo. Porque a de Alain Ruiz foi um amarelo. Não, e outra... Quando tem ali e tá ganhando de 1x0, tal, não sei o quê. Aí teve a expulsão, opa, nesse opa fez diferença pra Zé Roberto. Pra ele continuar... Já fez um textão se desculpando, tá? E por mim tá desculpado. Assim, quem fez textão? Zé Roberto ou Alain Ruiz? Zé Roberto. Tu leu o textão? Li, logo após o jogo parecia bem sincero. Se o Pedro tiver... Bota aí, eu não li não, depois bota aí na tela. Fez um texto, fez um texto legal, pedindo desculpa, tendo que a responsabilidade da derrota é toda dele. Só falta dizer que... Mas, enfim... A derrota é toda, toda dele. É... E foi uma expulsão, a dele, era no momento onde o time já tá assim, porra, tá com a Mendes e tal, tá todo mundo assim, empilhado. E aqui dá uma grande chance, Cássio. O time tinha encaixado... Aquele goleiro de Romarinho. É, ia ser um golaço ali. O time tava encaixado, mesmo com a Mendes, o treinador conseguiu reorganizar, mas ali... E outra, não é tipo... O cara foi... Como eu repito, o cara não foi expulso lá 39 do segundo tempo, deixou... Não, o cara foi expulso aos 20 do segundo tempo. O cara deixou assim, meu amigo, muito tempo pela frente com dois a menos. Inclusive, eu não me lembro da última vez que o esporte ia jogar com dois a menos desde o... Com tanto tempo assim, sabe? Jogar com dois a... Eu nem me recordo, eu fiquei pensando assim, porra, eu não lembro de dois expulsos num jogo desse tipo assim, não. A Zé Roberto foi pior. Olha aí, tá? Vamos hoje. Vamos lá. Lê a mensagem. Gostaria de pedir desculpas à torcida do esporte pelo acontecido hoje. Desde quando cheguei, me comprometi ao meu máximo pelo clube. Realmente, esse de hoje, fui responsável. Assumo a responsabilidade também pelo resultado. Quero pedir desculpas aos meus companheiros também e dizer que sinto orgulho pelo que fizeram hoje. Vamos continuar lutando para poder honrar essa camisa mais uma vez. Para mais uma vez. Mais uma vez, pedir desculpas pelo esporte. Essa é... Isso aí é de Alain Ruiz, né? Não, de Zé Roberto. Não, agora é Alain Ruiz ali o Instagram. Sim, agora é Alain Ruiz. Pode ler aí. Gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu hoje em campo. Pedir desculpas aos meus companheiros e a todas as pessoas que vão nos apoiar. Sempre represento essa camisa com muita dedicação e muito respeito. A partir de agora, quem tem que lidar com saídas... Lidar com saídas fala dessas arbitragens que sempre jogam... Não entendi essa parte. que jogam sempre contra o esporte. Sinto muito por hoje. Vou trabalhar como sempre fiz. Vamos continuar juntos. É isso. Cáspio. É esporte. Perdeu o jogo e tal. Não fizeram bem, mas a Adélia Ruiz fez um gol de falta. Ele é mais... Sim, tem um mérito obviamente é chutado, mas foi uma falha do goleiro do Havaí, César. Mas a de Zé Roberto realmente é assim. Quando teve a Adélia Ruiz eu lamentei. A de Zé Roberto eu fiquei puto. A de Zé Roberto eu disse porra, meu irmão, que... Vamos falar do jeito que eu reagei. Eu vejo o senhor sozinho, né? Aí eu disse que merda do caralho que esse cara fez, porra. A Adélia Ruiz disse porra, meu irmão, que vaci... que vaci... É, exatamente. A de Zé Roberto já foi assim porra, meu irmão, burrice do cara. A gente já, ao longo do programa, deixamos do lado... Já tinha dado spoiler de Fábio e Matheus. Fábio e Matheus e Gustavo Coutinho também ficam com a avaliação de que jogaram muito mal. Fábio e Matheus com responsabilidade indireta nos dois gols, tá? E... É uma atuação muito, muito ruim. Muito ruim de Fábio e Matheus. Muito ruim mesmo. Teve um superchat aqui sobre Fábio e Matheus que foi de Adriano Gouveia. Vamos aproveitar porque é a última hora de falar de Fábio e Matheus e agora. Veio anotando o Fábio com uma postura muito descompromissada com o time. Parece que não digeriu muito bem o banco no início do ano. Trotando em campo. Eu discordo porque acho que ele foi bem contra o Atlético Mineiro e contra o Curitiba. As últimas entradas deles tinham sido... As últimas duas entradas de Fábio tinham sido boas entradas. Ele melhorou o time contra o Atlético e contra o Curitiba. Hoje foi muito mal. E aí vamos nessa balança que é a vida, que é uma temporada longa. Mas é isso. Não tem essa... Existe uma chama de buscar vilões culpados e exorcidá-los e mandar embora. Não é assim que se faz de futebol. E é óbvio que a atuação dele hoje vai complicar novas entradas dele. Não sei em que momento o Solso vai começar a colocar o Luciano para jogar. Mas também tem outras questões. Eu não acho que o Fábio tem que ser dispensado. Mas eu acho que a direção do futebol tem que, a partir de agora, desesperadamente, compensar e contratar nenhum a dois volantes. de um a dois volantes na janela. Por quê? Vai precisar. Vai precisar. Cássio, eu não sei se mais alguém, eu da minha já digo logo que não, mereceria uma atuação de jogou muito mal. Não tem mais ninguém aí, né, Cássio? Que entra, não jogou muito mal, não, né? Não. Não. Então vamos para quem jogou mal. para quem jogou mal. Eu acho que Fabrício foi mal. Mas, como ele participou dessa vez, dessa vez. E parte daquela sobrevivência, eu ficaria entre o mal e o razoável. Mas eu acho que ele foi o pior do primeiro tempo, por exemplo. Exceto, obviamente, Alan Ruiz e Coutinho. Fabrício fica com o jogo mal ou vai para o razoável? Pela parte que ajudou a segurar ali o trânsito. O amarelo. Pela sobrevivência. Os caras... Isso, pela sobrevivência. Pela sobrevivência. Eu também daria uma... Inclusive, tirando o Alan Ruiz, tirando esses vermelhos aí, se o Sport tivesse vencido, para mim, todo mundo teria sido verde. Eu acho que ainda vai ter muitos verdes ainda. Não, mas só para dizer assim, tirando esses vermelhos, porque, tipo, o Sport estava seguro. O Fabrício já estava mal com o Sport segurando a vantagem, tá? Assim, ele depois fala, mas se o Sport já estava mal, Coutinho já tinha saído e Alan Ruiz e Zé Roberto eram vermelhos. Então, assim, esses quatro vermelhos, eles existiriam se o Sport tivesse vencido. Mas eu acho que todos os outros teriam sido verdes. É, concordo. Vem uma mensagem que chegou de Júnior Marques daqui. Ele fala o seguinte, aqui no Ceará, Zé Roberto, além de fazer poucos gols, foi expulso duas vezes na sua curta passagem. Uma por reclamação e outra fazendo uma falta criminosa na área do adversário que tinha a bola dominada. ou seja, com a recidência de Zé Roberto. Mas duas coisas, né? Porque levou um amarelo. Aí vai lá e pediu desculpa no Instagram. Então, pediu desculpa. É importante pedir desculpa e tal, reconhecer. Mas, assim, reconhecer e continuar sendo agindo da mesma forma também não é muito legal. Cássio, eu acho que razoável se estende agora a Lucas Lima. Eu acho razoável se estende a Lucas Lima. Acho que a Bá vermelha, só para dizer. Tito e Ortiz. No vermelho, Tito e Ortiz. Vermelho, não. De laranja ou vermelho, só para dizer. É porque ele jogou pouco, mas, assim, não entrou bem, não. Não, viu? Mas para mim, na verdade, ele fica até sem avaliação. É isso que eu estou falando. Fica nisso, assim, mas acho que a participação dele foi ruim, mas ele jogou pouco tempo. Talvez não pegue nota por isso. Eu tinha perguntado, né? Antes e acabou passando. Mas vamos lá. Sim, mas até porque eu vi agora. Por isso que eu falei. Lucas Lima, razoável, tá? Está bem escolhido. Barleta, razoável. Barleta, razoável. E Fabinho, razoável. Sim. Entrou fazendo dele. Fabinho, razoável. Tito e Ortiz, a gente vai deixar sem avaliação. Era bom ter um negócio para sem avaliação. Bota uma bola branca para sem avaliação. É, para não parecer que a gente esqueceu o cara, né? A gente tem que colocar o ícone. Bota uma bola branca. Aí bota ali um SN sem nota. Não, uma bola branca. Sim, mas bola branca pode dizer o quê? Bola branca, o cara virou Deus. Não, aí depois eu coloco. Nos próximos programas eu coloco ali na legenda. Pronto, é. Pronto, Pedro já está fazendo arte ali. Lembrando que a gente está deixando o debate sobre Kaique França para o final. A partir de agora, Carlos... Bota sem nota, Pedro. Sem nota. Sem nota, sem nota, sem nota. A partir de agora, Carlos, para mim, todos, todos têm avaliação positiva. Para mim também, inclusive. É que está, a gente vai de quatro. Para mim, incluindo o goleiro. Não, para mim o goleiro não. Mas vamos lá. Romarinho, para mim, jogou bem. Merece o verde musgo. Felipe, para mim, jogou bem. Merece o verde musgo. Minha dúvida agora é se... Verde musgo, no caso. É o musgo musgo. Se Filipinho e Pedro Lima, para mim, se estão musgo ou se são muito bem. Eu acho que jogou bem. Acho que é o jogo... O time perdeu o jogo. Estou falando que todo mundo teria sido verde. Vezes que eu falo, todo mundo teria sido verde e alguns teriam sido muito verde. Mas, querendo ou não, o time sucumbiu. Aí faz parte. Para mim, o Felipe foi muito, muito, muito bem. Muito bem. Eu não gostei do Felipe no primeiro tempo, por exemplo. Ele acertou um passe do caralho. Inversão de bola. Foi uma inversão de bola. Aí, dali, ele tentou as duas vezes e depois ele errou. Ele se empolgou muito com aquela... Foi muito bonita a inversão dele. Não, tentou, não. Jogou muito bem, muito bem. Para mim, foi o melhor encrame. Eu diria até isso. Para mim, o melhor jogador do esporte no jogo foi ou Filipinho ou Castanho. Mas vamos com todo mundo aí que jogou bem. Filipinho, Castanho. Castanho foi muito bem. Muito cortou todas as bolas aéreas que foram para o lado dele. Cara, para mim, Castanho, o voto é muito bem. Para mim, Castanho... Vai votar de que forma, Cássio? Para mim, jogou bem. Eu não colocaria muito bem ninguém. Vamos fazer enquete, então, tá? Coloca uma enquete aí no chat para o Luciano Castanho se ele foi bem ou muito bem. E já aproveita e coloca uma para a Kaique se ele foi bem na avaliação de Cássio ou mal na minha avaliação laranja. Cássio, por que você acha que a Kaique França foi bem? Ele tinha feito duas boas defesas importantes para manutenção da vantagem até a reta final. O gol de cabeça é dentro de um time com nove jogadores. Eu acho que a bola foi muito no canto. Ela parece, pela transmissão, até parece que ele está chegando atrasado, mas quando vai o replay, sobretudo o replay do segundo lance, e isso é do primeiro, e do segundo lance, eu acho até que a bola desviou. Pode ter sido bem de leve. Ele chega assim, um segundo mesmo, a bola foi muito no canto. Ela chega passando a rede lateral todinha. Ele ficou triste. Desviou o impedimento, viu? É, mas não foi dado. Não, vou até dizer, não vou dizer que desviou, não. Eu tenho só a impressão do Carvalho. Caiu o corte, eu acho que vai até colocar. Vamos colocar o laço. Acho que não cai. Ele colocou o corte direitinho, que eu acho que até do lance que eu estou falando. Pronto, aqui. Mandei aqui. É um lance do Premier. A gente bota rapidamente, acho que, enfim. Já está no privado. Pronto. Esse jogador toca, se ele tocou no capanhado dele, a bola vai... Se ele toca... Esse jogador está adiantado. Mas, enfim, e a imagem de baixo, a gente também cai até impedimento. Mas a questão que eu estou falando, nem se tocou, não tocou. A questão que é, é muito no canto o chute. O chute é muito no canto. Eu acho que o goleiro não foi com o bracinho curto, foi todo esticado, não foi chute no canto. Isso é 51 de segundo tempo. O jogo, meu irmão, o jogo está miserável. O tempo do jogo não dá um indudo. O tempo do jogo não dá um indudo. Pode falhar agora. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. O meu ponto foi, ele foi importante para estar 1x0 até os 45 de segundo tempo. Eu acho que o Águia deveria ter sido chamado, viu, Cássio? Nesse lance, para analisar o LAN. Eu acho que o Águia deveria ter sido chamado. Não, mas teve. Para analisar esse lance. Não, chamado. Não, mas o protocolo é só... Não, o protocolo é só silvar, achar que foi. Se o Águia achar que foi, não chama o juiz, não. Então, veja só, eu assisti a um jogo, não vou lembrar qual foi agora, exatamente. Não, veja, o Bandeirinha, o Bandeirinha deu e o Águia deu. Para ele ser chamado, precisa alguém discordar. Se a KB não discordou, ele não vai ser chamado. Então, teve um jogo, não vou lembrar qual agora, que foi marcado o impedimento e ainda chamaram o árbitro para ver, todo mundo estranhou e tal, que era justamente para analisar se a participação do jogador, se o jogador tinha tido a participação. Eu acho que o VAR deveria ter chamado, porque eu acho que o árbitro que o VAR, ele tem que entender que aquele lance é de interpretação. Frade, eu vou repetir. Se o VAR chegar com... Então, o cara do VAR tem autonomia para dizer eu acho que ele não... Porque, para mim, o VAR tem que fazer o seguinte... Mas veja só... Fred, você está ignorando um ponto bem básico de verdade. O VAR só chama se for para desfazer o que o árbitro marcou. Se o VAR acha... Tipo, se o VAR olhou e o VAR achou que não teve, o VAR não chama o juiz não. Tipo, o juiz no campo não achou nada. Eu no VAR não estou achando nada. Mas, mesmo assim, vim tu ver para ver se tu acha que... Não faz parte do ponto ou não. É porque o cara do VAR... O cara do VAR... Não, é assim, mas não é assim, pô. Está me fugindo, está me fugindo o jogo. Foi um jogo recente. Foi um jogo recente. E a linha traçou impedimento e foi chamado o árbitro ainda assim. E é o seguinte... Um, o VAR, a primeira coisa era traçar impedimento. Estava. Ok. Ele interferiu na jogada? Na sua avaliação, se o cara do VAR tem poderes plenos de dizer que não interferiu. Eu acho que era um lance que o cara do VAR deveria ter chamado o árbitro e ter dito, ó, tem uma possível interferência. Vamos discutir. Porque o árbitro vai lá e manda rever, tá? Mostra outra câmera, uma câmera, debate o lance. Não houve debate o lance. É, mas... Dentro do protocolo, se o caso não esteja enganado, dentro do protocolo, foi como é. O Bandeira não enxergou isso, não achou isso, melhor dizendo. O árbitro não achou isso e o VAR não achou isso. Como o VAR não achou, o VAR não precisa chamar o árbitro pra ele ter certeza do que ele marcou. Se o próprio VAR tá vendo e não achou. Agora, se o VAR tivesse achado, ó, eu tô vendo o lance aqui, eu tô vendo o lance aqui e eu acho que vale dar uma análise. O VAR não vem em campo. É diferente da... 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 manivela de Alan Luiz na cara do jogador. Ali não precisa chamar o árbitro, porque ali o VAR concordou com o que o árbitro marcou. Esta é algo que fugiu do olho do árbitro, pô. É diferente. O árbitro não viu isso. O árbitro não viu. Esse tipo de lance ninguém vê. Isso era um lance que não existia antes do VAR. Antes do VAR, todas essas bolas eram gol, pô. Essas bolas só começaram parar de ser gol com o VAR. E a galera tá lembrando muito bem, né? Esporte e Cuiabá, o gol de Gustavo. O árbitro deu. E o VAR considerou que eu... Assim, eu chamaria pra ver. Pô, Fred, assim, aí o VAR considerou diferente e justamente se o VAR não... Exatamente, mas eu acho que o VAR... Primeiro, já comentaram aqui no chat que se o VAR acha que o lance é interpretativo, chama. Pra mim, o lance é interpretativo. Então, veja só. o VAR não achou. Ponto. O VAR não achou, pô. Ok, já entendi. Eu acho que o VAR... Um outro VAR, um outro árbitro de vídeo, outro sistema eletrônico não. Um outro árbitro de vídeo, um outro árbitro na cabine, já que são vários, né? Poderia olhar e falar, ó, venha ver aqui. Eu acho que isso aqui vale uma análise melhor e tal. Esse chamou pra si, pra dizer, ó, o árbitro de campo olhou e eu concordo com o que o árbitro de campo olhou. Realmente, eu tô vendo aqui, não tem toque, não. E segue o jogo. Vamos lá. Dentro do protocolo, eu acho que não teve um grande problema, não. Chegou a primeira avaliação, tá? Luciano Castanho fica com muito bem, tá? 57 a 42. Vamos com mais uma enquete, que é a enquete de Kaique França. Não sei se Pedro chegou a colocar se ele foi mal ou bem. Essa daí até pulo razoável. Fred, eu acho que tu falou o contrário de Castanho. Jogou bem, é que ficou 57. Muito bem, ficou 42%. Jogou bem 57. Ficou o contrário. E muito bem 42. E agora vamos pra de Kaique França, se ele foi bem ou mal. Aí o pessoal tá votando. O meu é bem, é verde. Não é muito bem, não, tá? É só dizer que eu acho que ele foi bem no jogo e enfim. Tu mogou com o time. O nome da votação jogou bem. Não, é porque essa era bem ou muito bem. A de Kaique é a diferença. É bem ou no teu caso mal. Pula até o razoável, né? Pula até o razoável. Como é que é? No outro a gente tava entre dois que estão lado a lado. Agora a gente tá com um que tem uma separação aí, né? É, não tem nenhum razoável no meio. Ou é bem ou é mal. É mal. Pra mim foi mal, inclusive, acho que ele foi mal na bola erra também. Acho que ele não foi bem, não. Acho que ele tava... Só fez uma boa defesa que foi a bola da... Duas. Uma do peito e tem uma... O chute não foi muito forte, mas o cara chuteou uma pequena área. E ele defendeu. Mas não lembro. Chute rasteirinho. Já bem depois, já na reta final, já. Enquanto isso, vamos ler no superchat que chegaram, tá? Walter Francisco diz que tá 100% com o Maestro independente do resultado contra o Goiás e esqueçam Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Temos três jogos inesperados. Eu acho que Cássio não defende que esqueça Copa do Nordeste, não. defende que esqueça Copa do Brasil. Não é nem esqueça. Bota, por favor. A que ele falou de esqueça. Só pra ver. A anterior, por favor. Antes dessa. É essa, Cássio. Esqueça a Copa do Brasil e o Lampions. Ah, não, não. A Copa do Nordeste, pra mim, eu acho que... Porra. É que adianta ter feito a fase todinha, saber que ia trabalhar assim agora. Tem um mando em campo da semifinal, tem que ir 100% total. E logo depois, Walter, ele coloca os percentuais. Qual é a boa essa superchante de Walter? Vamos fazer esses percentuais, Cássio. Quantos esportes devem se dedicar a cada jogo, digamos assim? Ele colocou 75, 90 e 150. Eu não vou considerar os 50. É, sendo mais preciso. 100 contra o Fortaleza e 100 contra o Goiás. O Atlético, o Atlético. Para mim, é 50, 100, 100. É, pode ser 50, 100, 100, mas Fortaleza é 100 como o Goiás, é a mesma coisa. 100 total. Esses 10%, o que é 10%? É basicamente dizer que um titular não jogaria. Eu não vejo o menor sentido, por exemplo, de não ter a força máxima na semifinal. Dentro de casa. Walter, mais uma vez, diz que discorda da Lardella Ruiz, fez o gol e a expulsão foi por conta do primeiro cartão. Era o maestro até saído, não acho que era o maestro não, acho que ele estava jogando mal, inclusive. Precipitando bolas e tal. O Watson Lira, ele estava vivendo o jogo. Mas o cartão, ele tomou um amarelo e toma um outro amarelo. 68 segundos depois, isso conta muito contra, pô. Um jogador que, 68 segundos depois de tomar um amarelo, já está subindo com o braço aberto daquele jeito. tanto é que ele pediu desculpa. Se ele pediu desculpa, ele pediu ter falado só, eu discordo demais do que aconteceu hoje, mas não, reconheceu lá e segue o jogo. E qual foi a votação do Kaique? Terminou como? Terminou como? O Pedro colocou quatro coisas, mas aí fica, jogou bem, o Razoável ganhou, na verdade. Então bota o Razoável da galera aí. Vai de amarelo aí para o Razoável. Quase metade dos votos foi para o Razoável. Ah, não tem problema não. Inclusive, quando eu disse jogou bem, jogou mal, era para ter sido já essa resposta. Era para ter sido razoável, né? Watson Lira, Cássio, fez um comentário sobre Kaique França que é válido aqui. Kaique França hoje fez defesa de Kaique França e tomou gols de Renan e Denis. Não acho não. Veja, de Denis então é incomparável. Não, Denis é incomparável. Denis é aquele gol do Mirassol. Algum gol desse de hoje parece com aquele gol que o Sporto tomou contra o Mirassol? Não. Então, não tem nada a ver, Denis. Denis levou um frango no... Não, pelo amor de Deus. Caraca, pelo amor de Deus. Não, Denis, infelizmente, é um goleiro, um dos piores goleiros que eu já vi no Sporto. Mas, não, exagerei. Porque tem casos... Tem, os piores goleiros que eu já vi no Sporto. Não, não. Não. É porque o pior fica parecendo que a lista... Então, vou tentar aliviar. A lista é grande, para não ficar parecendo que a lista é pequena, tá? Porque você fala os piores, porque você fala os piores fica parecendo que é o cara mais um, tá ligado? O cara mais dois. Não, esses piores tem vários. Mas, por exemplo, nos últimos anos tem jeito na frente dele. Caso, Eduardo e Saulo. Ô, Gássio, Luiz Ricardo e outros aqui no chat também colocaram estão no mesmo ponto que eu, tá? e a ordem dos fatores daquele lance é primeiro ver se o jogador estava impedido. E estando impedido tem que ser chamado... Eu vi um jogo recente que aconteceu isso. Me fugiu o jogo e isso foi muito debatido. Se o jogador está impedido, mas é a partir do impedimento a análise já se interferiu no lance. Mas veja só, isso não apareceu atrás dele. Isso foi visto. Tanto que se esperou, porra. Foi visto possivelmente, Cássio, o impedimento. Mas o que eu estou dizendo, a participação, para mim, deveria... O hábito, para mim, não é chamado no impedimento. Eu acho que o hábito precisava debater. Não sei se no chat pode me ajudar. Eu esqueci o jogo. Foi muito recente esse jogo. Foi muito recente. Em relação ao impedimento, o cara está na frente. A câmera de... A ultramar. Estão dizendo se foi Botafogo e LDU na Libertadores. Não sei se foi, não. Não sei se foi Botafogo. Eu não estava vendo Botafogo e LDU, não. Mas, enfim... Mas, enfim... Mas, eu acho que faltou debate aí nesse gol. Obviamente, o estádio eu não tinha visto, mas a internet está inundada dessa reclamação em relação a... Está todo mundo dizendo que foi o jogo do Botafogo mesmo na Libertadores. Então, eu vi em algum programa que foi isso, né? Que o... Foi primeiro traçado a linha e depois debatido se teve interferência ou não, tá? Falta Mariano Sosso e junto com o estandarte de Mariano Sosso tem a pergunta de Breno que diz o seguinte. Pode colocar no superchat de Breno, por favor, Pedrão. O esporte não entra como favorito nos próximos três jogos. Existe a chance de emendar cinco derrotas seguidas e o trabalho ser considerado bom? Existe. Veja só. Vamos deixar algumas coisas claras. Contra Atlético Mineiro e Fortaleza, o esporte inferior tecnicamente em relação a elenco, investimento, maturação de trabalho, rodagem, perfil de jogadores, tudo o que você imaginar que conta no time de futebol, o esporte inferior, a Fortaleza e Atlético Mineiro. Então, meu amigo, não tem Sosso, guardiola, não tem, veja só, o esporte é inferior em investimento, em qualidade técnica, em rodagem dessas competições. Não dá para colocar, veja só, a gente não pode, abre aspas, punir o esporte por ter avançado de fase nessas competições. Você avança de fase, você vence os seus iguais, entre aspas, você confirma seu favoritismo, o esporte confirmou o favoritismo sendo o primeiro do seu grupo. O esporte confirma, não é nem o favoritismo, o esporte bate um igual a ele, que é o Ceará. Favoritismo que eu jogava em casa. faz mínimo favoritismo. Aí o esporte pega o Fortaleza e se perder o trabalho é ruim, aí é inversão de valores, pelo amor de Deus. O Fortaleza é superior ao esporte. É um clube hoje em outro patamar em relação ao esporte, com receita de 250 milhões, o esporte com 70. 250 milhões contra 70. Então, na verdade, um pouco menos de 250, porque aí eu estou colocando... E o orçamento é 258. Não, mas porque eu não coloquei para o esporte, eu tirei do esporte... Não, mas esse é o orçamento, está falando de quê? De orçamento de receita, é uma coisa diferente. Receita, receita. Não, aí foi 260, aí não pegasse, não de cabeça não, mas assim, o orçamento de 2024 é 258 do Fortaleza, e o esporte é o orçamento de 2050. É isso. Vamos, então não tem porquê, se perder no Goiás, não tem o que questionar o trabalho ainda não. Você questiona o trabalho quando você joga mal, você questiona o trabalho quando as escolhas são erradas. Veja só, eu sei que é foda, são duas derrotas, mas são duas derrotas de contexto. Se virarem cinco derrotas, na Série B, seis, parar de jogar, dar tudo errado, aí a gente reavalia. E aí, quando reavaliar, essas derrotas vão contar, mas ainda é muito pouco. E a análise dele hoje, Cássio, a gente também vai ter diferença, porque você já disse que achou que ele foi bem, eu acho que ele foi mal. Então, deixa a turma de novo, né, Cássio? Ou fica no raso alto. Eu coloco o rasoável, eu boto o rasoável aí. Ponto, Cássio acha que ele foi bem, eu acho que ele foi mal, mas foi um rasoável. 45 no tempo, estava 1x0. É, eu acho que é justo por isso, né, queira ou não, o que ele fez, estava tudo bem. Mas essa é a minha linha, 1x0. Estava ali, estava 1x3. Se vence, tu ia dizer o quê? Tu ia dizer que o cara foi mal? Pode. Não ia dizer nunca. Meu irmão, até os 20 do segundo tempo, com 1 a menos, o esporte estava bem. Aí, perde o segundo jogador, meu irmão, aí isso ir para o técnico é foda. Aí é foda. É foda, é foda. Cássio, vê como o Bruno, que fez a pergunta, ele vai se contradizer sem ele bem perceber. A gente usou receita e investimento. Ele falou assim, qual receita do Santa Cruz que empatou com o esporte? Receita não entra em campo. Veja, o empate do Santa Cruz contra o esporte, é perdido por 1x0, por exemplo, em vez de ter... Foi criticado pra cacete aqui, não foi não? Não, o esporte, ele está falando do Santa Cruz. Não, mas pelo verde... Deixa eu fechar o raciocínio. Itamar, Itamar, virou técnico supremo do Santa Cruz a ponto de ser emprestado e voltar. A ponto de ser emprestado e voltar. Se ele tivesse perdido o jogo, ele não ia ser dizimado e culpado, não. A sua pergunta não foi o esporte tem alguma chance de vencer o Fortaleza. Não foi isso, foi. Os toços devem ser questionados e o trabalho criticado, se ele perder para o Atlético e o Fortaleza. Não. Se ele conseguir algo, é que deve ser aplaudido, como foi com o Itamar. Se Itamar leva aquele golzinho... Eu esqueci de quem foi aquele gol impedido no esporte. Que foi um debate melhor se estava impedido ou não. Contra o Santa. se ele perde aquele jogo. Se ele perde aquele jogo, ia ter sido Paul Itamar, ter um jogador horroroso. Não era, pô. Não era. A vida que serve, ele é só. Cobrar soço. Cobrar soço. Por um jogo em que o cara tem dois expulsos. Cobrar soço por Atlético Mineiro e cobrar soço por Fortaleza é de uma injustiça, assim. Sem nem palavras para dizer. Não tenho nem palavras para dizer. Soço. Não pode ser cobrado por hoje. E a gente está aqui debatendo o que ele deveria ter feito para tentar colocar a mão para tapar aqueles buracos que invadem o navio. Que é um desenho animado. Um navio que está naufragando, começa a entrar água por todo canto e o boneco do desenho animado tem que ficar tapando a sua mão. Então é isso, tá? Times de menor orçamento times de menor orçamento é times de menor orçamento eu até confundi, na verdade foi Breno e Bruno nem foram as mesmas pessoas. Times de menor orçamento conseguem resultados contra times de maior orçamento. E aí conseguem todo dia. Todo dia. O Havaia acabou de ganhar do esporte, o Itoano ganhou do esporte. O Peharol ganhou do Atlético Mineiro. Todos os dias a gente vê isso. mas a gente não pode cobrar quando não acontece isso. A gente não pode cobrar quando não acontece isso. Eu acho que é simples. É isso. Fechamos por hoje. Fechamos, Cássio? Fumo. Fumo grande. Fumo grande. Fumo grande.